Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor, anjo, mentor de startup. Hoje eu vim falar pra vocês qual o principal fator que leva o empreendedor a realizar um pitch diferenciado para os investidores. Antes de falar qual que é este fator específico, eu vou trazer uma história. Que história é essa? É a história de um empreendedor que tinha características parecidas com muitos dos empreendedores com quem eu converso. Muitos dos empreendedores dos quais eu analiso o pitch. E possivelmente pode ter características parecidas com você, empreendedor que está me assistindo agora. Essa história é a história de um sonho de uma pessoa que quer impactar verdadeiramente o mundo. Este sonho, ele parte de uma ideia. A ideia do empreendedor geralmente vem de uma necessidade. E todo esse contexto, ele é propício para que uma startup seja criada. Quando o empreendedor tem um sonho e ele identifica que aquele sonho é possível de ser alcançado. E aqui um parênteses. Todo sonho pode ser alcançado. Ele começa a criar, a pavimentar o caminho que vai levá-lo a atingir este objetivo. A pavimentação do caminho, a estruturação da ideia, o passo a passo do que ele vai seguir, é fundamental para fazer com que o empreendedor consiga chegar onde ele quer. Quando o empreendedor tem a visão e tem um objetivo de alcançar uma meta no longo prazo, ele vai fazer de tudo para pavimentar esse caminho da melhor forma possível. A primeira etapa da pavimentação é a estruturação do negócio. É pensar nos principais objetivos. Meta principal, onde que eu quero chegar, qual que é o meu sonho, o que que eu quero obter de resultado lá na frente. E submetas, que são derivadas desse objetivo fim. Essas submetas, que são definidas, elas são fundamentais para que o empreendedor não perca a vontade, não perca a gana, não perca aquele sentimento de que ele está no caminho e que ele vai conseguir. As definições dessas metas intermediárias, elas facilitam o ganho e a conquista diária, semanal, mensal e até mesmo anual da motivação necessária que vai fazer o empreendedor e a startup alcançarem o objetivo. Esta pavimentação tem diversas características, diversas variáveis que precisam ser notadas. Eu vou mencionar algumas delas. Então, o empreendedor da história que tem um sonho, que identificou uma necessidade, que acha que consegue impactar o mundo e realmente consegue, ele pode. Se ele estruturar tudo direitinho, trabalhar, juntar as pessoas certas, fazer conexões e executar tudo o que ele precisa, ele vai alcançar o seu objetivo. Este empreendedor, ele começa a pavimentar o seu caminho. A pavimentação, ela é gradual. Você não consegue pavimentar uma estrada toda em um dia. Leva um tempo. Você precisa começar por algum lugar. Você não consegue estar em todos os lados da estrada ao mesmo tempo. Você precisa construir passo a passo, pedaço a pedaço. Quanto mais cauteloso você for na pavimentação, maior a sua perenidade dentro daquela atividade, dentro daquela criação. Se você constrói um asfalto para pavimentar essa estrada com um material de qualidade ruim, provavelmente você vai ter que fazer a manutenção logo, logo. Se você constrói com um material bom, o tempo de manutenção daquele trecho, ele tende a ser maior. É possível que durante esta construção e a pavimentação, muitas alterações aconteçam. De repente surge um material muito mais resistente. Um material com uma qualidade muito superior. Surge um percalço no meio da estrada. Aparece um obstáculo naquela construção. E você, às vezes, vai ter que pivotar. Você, às vezes, vai ter que mudar a direção. Você, às vezes, vai ter que refazer o seu trabalho. Então, um ponto principal para que você tenha em mente ao perceber que este empreendedor vai alcançar o seu objetivo é a resiliência, a capacidade de se adaptar a situações difíceis e superar obstáculos. E eles vão acontecer. E eles serão muitos. E todos estes passos dados, eles vão servir de aprendizado e vão servir de pavimentação para você construir o futuro e chegar onde você quer. Isso acontece com o empreendedor da história. Ele começa a pavimentar o caminho dele. Ele começa a identificar qual que é o problema que ele está resolvendo. Ele já tem a necessidade que veio da ideia. Que veio da construção do sonho. Onde ele quer chegar. Quem que ele quer impactar. Como ele quer impactar. O que ele vai fazer para impactar. Então, este primeiro passo. Este primeiro trecho da estrada. Ele tem que ser muito bem estruturado. E ele tem que ser estruturado de uma maneira rápida. O que significa ser muito bem estruturado? Significa colocar no papel qual que é a sua ideia. Qual que é o seu objetivo. Qual que é a necessidade que você vai abordar. Qual que é o impacto que você vai causar nas pessoas que tem a necessidade. E você vai começar a construir o seu produto. Começar a construir o produto. Significa que você vai desenvolver o famoso MVP. O que é o MVP? É o Minimum Viable Product. É o produto minimamente viável. É o desenvolvimento do seu produto. De tal forma. Que ele esteja disponível para ser testado pelos seus prospects. O que são prospects? São futuros clientes potenciais. Estes prospects terão a capacidade. De testar o seu produto. Mesmo ele não estando pronto. Mas ele estando minimamente viável. A partir do momento que você desenvolver um produto que tenha a capacidade de ser testado. Você precisa testá-lo. E o empreendedor da nossa história. Ele construiu o produto. O primeiro trecho da estrada. Que ele pavimentou. Foi identificar a necessidade. Construir um produto. Que consiga atender essa necessidade. E ele leva para o mercado para testar. Uma vez que o primeiro trecho da estrada. Já está definido e pavimentado. Ele consegue percorrer esse trecho. E entregar o produto. Para o primeiro leque. Para o primeiro conjunto de clientes. Que irão realizar os testes. E ver quais são os principais pontos de melhoria. Os principais pontos de desenvolvimento necessários. Que farão com que o produto esteja mais próximo de alcançar o tal Product Market Fit. O Product Market Fit. Ele vai dizer se. Se o produto está fit. Se ele está conseguindo atender a necessidade do mercado. De uma certa forma. Quanto maior o Product Market Fit. Mais aderência o produto vai ter. A resolver a necessidade proposta. Então uma coisa fundamental. É construir o produto. Com uma velocidade tal. Que proporcione aos clientes. Testarem a solução. Testarem o produto. Testarem o serviço. E dar feedback. Uma lição muito importante. Que eu tirei do Vale do Silício. Quando eu fui visitá-lo. Quando eu tive uma oportunidade de fazer uma imersão lá. Para conhecer todo o ecossistema. É o conceito de que os produtos. Eles são feitos com os clientes. E não para os clientes. Se você produzir o produto para os clientes. Você vai conseguir ter um determinado nível de acurácia. Se você construir com os clientes. Este nível de acurácia vai ser potencializado. E arrisco dizer que ele vai ser elevado. A potência enésima. Porque quando você faz junto com a pessoa que tem a necessidade. Ela vai conseguir dizer o que ela gostou. O que ela não gostou. O que serviu. O que não serviu. O que você precisa ajustar. E este passo. É super relevante. Para você conseguir. Ter mais aderência. Fazer com que o seu produto tenha um maior product and market fit. Este passo. É a base de todo o negócio. Porque vai ser o alinhamento entre a necessidade e a criação do produto. Esta necessidade. Sendo resolvida por este produto. Ela vai conseguir ser escalável. Só que para que ela seja escalável. Existe um pequeno detalhe. Que é o tamanho do mercado. Qual que é o tamanho do mercado. Que você está inserido. Você vai resolver o problema de quantas pessoas. De quantas empresas. Qual que é o seu público-alvo. Quem são essas pessoas que tem essa necessidade. Você já definiu a sua persona. Você conhece o conceito de persona. Aqui um parêntese para explicar rapidamente. Sobre persona. Mas isso daria um vídeo por si. Mas persona. É a caracterização. Do seu cliente potencial. Do seu cliente típico. É aquela característica. Que o cliente tem. Que vai dar uma personificação. Para o seu público-alvo. Esta personificação. Vai ser criada a partir de um personagem. Com nome. Idade. Sexo. Características. Informações demográficas. Geográficas. Psicológicas. É um conjunto de fatores. Que vai personificar. O seu possível cliente. O seu prospect. Esta personificação. Esta personificação. Vai te possibilitar. A entender. Para quem você está vendendo. E qual que é o tamanho desse mercado. Quantas pessoas. Existem com aquelas características. Uma vez que você identificar. Quantas pessoas. Existem com aquelas características. E que. Você potencialmente. Consegue. Abordá-las. E vender para elas. Isso vai te dar o Total Addressable Market. Que é o tamanho de mercado. Que você consegue captar. O tamanho de mercado. Que com o seu produto. Faz com que as necessidades. Dessas pessoas. Ou dessas empresas. Sejam atendidas. E essa quantidade total. De pessoas ou empresas atendidas. Vai te dar. Ou potencialmente atendidas. Vai te dar. O seu Total Addressable Market. Você entendendo. Que o seu produto. Ele tem um fit. Com a necessidade do mercado. Que o tamanho do seu mercado. É consideravelmente grande. Para que você tenha. Resultados. Expressivos. Dentro da sua empresa. Que você consiga ter lucro. Que você consiga crescer. E que você consiga ter perenidade. Porque nada adianta. Você construir uma empresa hoje. E daqui um ano. Ela morrer. Porque isso. Não é nem considerado uma empresa. É considerado um projeto. Você vai fazer um projeto. Que vai ter início, meio e fim. Vai acabar. Atendeu aquela necessidade. E acabou. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando. De empresas. Perenes. Que tenham continuidade. Que consigam causar o impacto. Na vida das pessoas. E que seja sustentável. Ao longo do tempo. Que ela consiga permanecer. Na sociedade. Ajudando as pessoas. Ou as empresas. Então é importante. Entender. Que o tamanho do mercado. É fundamental. Para te dar a percepção. De que. Você tem uma empresa. Que pode ser sustentável. Ao longo do tempo. Que você vai construí-la hoje. Vai atender as necessidades. De um determinado grupo. De pessoas. Inicialmente pequeno. E você vai escalando. Ao longo do tempo. Você vai fazer o teste. Vai testar. Vai encontrar o Product Market Fit. Encontrou o Product Market Fit. Você está pronto. Para escalar o seu negócio. De forma a atingir. O Total Addressable Market. Quando você. Tiver. Esta mentalidade. Quando você tiver. Esta visão. Que construir a sua empresa. Atingir o seu sonho. Ele precisa. Ter algumas etapas. Que vão te possibilitar. Alcançar esse sonho. E vão te permitir. Visualizar. Que existem passos. A ser seguidos. Com metas. Estabelecidas. Metas intermediárias. Até você alcançar. A sua meta fim. O seu objetivo máximo. E conseguir chegar. Onde você quer. Isso vai te dar. A motivação. Isso vai te dar. O direcionamento. Isso vai facilitar. Você. A chegar lá. Então. Na nossa história. O empreendedor. Ele acaba. De pavimentar. O segundo trecho. Da estrada. Ele já desenvolveu. Seu produto. Já colocou. Produto no mercado. Já testou. O produto. Com os clientes. Já identificou. O product market fit. Continua. Numa melhoria. Contínua. Do produto. Porque isso. Tem que acontecer. Dificilmente. Você vai chegar. No estágio. Que você não vai ter mais nada. Fazendo o seu produto. Dificilmente. Você vai chegar. No estágio. Que você vai realizar. Algum. Serviço. E este serviço. Vai estar perfeito. Não precisa mais mudar. Nada. E você pode repeti-lo. Para sempre. Então. Esses ajustes. Periódicos. No seu produto. No seu serviço. São super relevantes. E necessários. E para que você consiga. Continuar. Pavimentando. A estrada. Você precisa acompanhar. A próxima história. O próximo passo. Desse empreendedor. O próximo passo. Dentro dessa história. Em que o empreendedor. Está pavimentando. O seu caminho. Uma vez que ele sabe. Qual que é o Total Addressable Market. Ele vai começar. A escalar. E a vender. Vender. De uma forma massificada. Desde o começo da empresa. Já há a preocupação de vendas. A venda. Já tem que estar embutida. No mindset do empreendedor. E de todos na empresa. Porque a venda. Ela é o motor. Do carro. Ela é o que faz. Com que a empresa. Andando. Ela faz. Com que você continue. Obtendo resultados. E continue. Possibilitando. A viagem. Rumo ao seu objetivo. Então a questão da venda. É super importante. E como funciona. A definição. Deste empreendedor. Da venda. Da receita. Como que ele vai conseguir. Trazer. Financeiramente. O valor. Como que ele vai conseguir. Vender o valor que ele tem. Para o mercado. Qual que é a definição. Da estratégia de marketing e vendas. Para que ele consiga comunicar. Atingir os clientes certos. E possibilitá-los. A terem as suas vidas. Ou seus negócios. Em uma venda B2B. Empatado. Um parêntese aqui. Quando a gente fala de venda para pessoas. A gente está falando de B2C. Quando a gente fala de venda para empresas. A gente está falando de B2B. Se você impacta pessoas. Você vai estar no mercado de B2C. Se você impacta empresas. Você vai estar no mercado de B2B. B2B. E tem outras definições hoje. Mas vamos guardar para um outro tópico. Um outro assunto. Não é a ideia abordar esse tema hoje. Mas tenha em mente que a definição do seu público-alvo. Vai te dar o addressable market. E como você vai atingir esse mercado. É o que nós chamamos de go-to-market strategy. Qual que é a estratégia que você vai usar. Para conseguir vender. Para conseguir comunicar a sua oferta para esse mercado. De tal modo que as pessoas ou as empresas. Consigam ver valor naquilo. E pagar o preço que o produto ou serviço merece. E a definição de pricing. Ela tem conceitos muito interessantes. Eu fui consultor estratégico de precificação. E o tema pricing é um tema muito relevante. E que ele daria um curso inteiro. Se eu fosse falar só sobre pricing. Então eu só vou dar uma pincelada aqui. Que é super importante você ter essa definição. Na hora de definir o seu go-to-market strategy. Quando você define o tamanho do mercado. E passa a pensar como você vai começar a escalar suas vendas. O fator preço é super relevante. Para que o consumidor. Para que a empresa que estiver comprando o seu serviço. Ou o seu produto. Veja valor naquilo. A definição de valor. Ela é o principal conceito. Receito de marketing. E o principal atributo na sua receita. Então quando você definir o que você entrega para o seu cliente. Defina muito bem qual que é o valor que você está entregando para ele. Quanto vale é diferente de quanto custa. Se você se atentar que a definição de valor é diferente da definição de custo. Você vai conseguir precificar de uma maneira muito mais assertiva. Então procure qual que é o valor que você está gerando para o seu cliente. O que você está trazendo para ele. Para que ele compre o seu produto. E tendo esta visão de qual que é o valor que você está oferecendo. Isso vai facilitar de uma maneira muito grande. A definição e a conquista do seu mercado. Quando você define o seu preço. Você começa a pensar no go to market. Você precisa pensar qual mercado eu vou começar a atacar. Se você é uma startup e você não tem muitos recursos. Isso significa que você possivelmente não vai ter a capacidade de abordar diversos mercados ao mesmo tempo. Não significa que uma estratégia que aborde muitos mercados ao mesmo tempo esteja errada. O que significa é que ao tomar esta decisão de abordar muitos mercados. Você tem que ter em mente que recursos serão e deverão ser alocados para cada um deles. Seja recurso financeiro de investimento em marketing. Seja recurso financeiro de investimento em vendas. Seja recursos de tempo investido em cada um deles. E consequentemente das pessoas. Então se há um investimento de tempo. Então se há um investimento de tempo. Isso significa que está tendo investimento de pessoas. Dedicadas para realizar atividades. Naquele determinado mercado. Então se você está tentando abordar diferentes mercados. Preste atenção que isso tem um custo e um impacto relevante na sua empresa. Principalmente se ela estiver no começo. Sugestão. Se você estiver no começo. Escolha mercados específicos para você começar. E uma vez que você já conquistou esse mercado. E você começa a crescer. Você começa a trazer caixa para a sua empresa. Você começa a ter condições. A investir recursos em outro mercado. Aí você parte para o próximo. E parte para o próximo. E parte para o próximo. E sempre pensando em como eu consigo escalar. Da maneira mais efetiva. Com menos custo. E levar mais impacto. Para as pessoas. E para os clientes. E desta forma. Impactar mais gente. E mais empresas. Então. Saca essa. Se você definir o conceito de valor. Você vai conseguir atribuir. Um melhor preço. Em uma determinada região. Ou mercado. E vai fazer com que o Product Market Feet. Que você já identificou. Esteja compatível com o preço. Esteja adequado. A sua estratégia do mercado. E você vai conseguir posicionar. A sua estratégia de marketing. Toda a comunicação para esse cliente. De uma forma mais efetiva. Vai reduzir o seu custo de aquisição. Do cliente. E provavelmente. Vai fazer com que a sua empresa. Tenha mais receita. E tenha menos custo. E este. É o grande ponto. Que você precisa se atentar. Quando você. Tiver mais receita. E tiver. Uma estratégia de Go to Market. Mais otimizada. Pensando em atingir o mercado. De uma forma mais efetiva. Isso. Automaticamente. Já vai te trazer. Uma redução de custo. E aí. Essa redução de custo. Individual. Por cliente. Vai te possibilitar. Você ter. Um maior custo. Total. Para alcançar. Mais clientes. Então. Você tem um valor. Total. De custo. Por cliente. Baixo. E uma vez que você já tem. Esperado. Um determinado. Budget. Uma determinada. Verba. De custo. Para conseguir alcançar. E trazer esses clientes. Para dentro da sua empresa. Isso vai te proporcionar. Crescimento. Então. Você vai atrelar. O aumento de custo. Total. E não. O aumento de custo. Individual. Por cliente. Ao seu aumento de receita. Então. Você vai impactar. Mais gente. Mais gente. Comprarão. Os seus produtos. Você vai trazer. Mais receita. E é o ciclo natural. Da empresa. Então. Preste atenção. No custo. Por. Cliente. Que é o custo de adquirir. De conquistar. De trazer um cliente para dentro. O chamado CAC. E. O custo. Total. Você precisa se atentar ao CAC. Se você se atentar ao CAC. E. Aumentando esse valor de custo total. Isso significa que. Você está trazendo mais clientes para o seu negócio. E se você tiver uma relação LTV CAC super positiva. O seu negócio vai ser super lucrativo. Então. Preste atenção nessa sigla. LTV. Lifetime Value. Que é o valor que o cliente traz para a empresa ao longo do tempo. Este valor. Ele se dá. Pela receita que o cliente gera ao longo do tempo. Então vamos supor que você tenha um produto. Que o cliente precise comprar apenas uma vez ao ano. Então. A sua receita com aquele cliente. É. Uma venda. Se esse cliente. Ele fica na sua base de clientes. Ou seja. Ele permanece como cliente. Ao longo de três anos. Isso significa que o LTV dele. É três vezes. A venda que você fez para ele. Então se você vendeu. R$100. Para o seu cliente. Por ano. Isso significa que ele vai ter. R$300. De Lifetime Value. Ele significa que. Ao longo da vida dele. Ele te gerou R$300. Logo. Se o seu CAC. For menor que R$300. Você vai ter. Você vai ter. Sem contar. O valor financeiro. Ao longo do tempo. Um lucro com este cliente. E o seu objetivo é. Reduzir cada vez mais o CAC. E aumentar cada vez mais o LTV. Isto posto. Você vai conseguir ter. A projeção financeira. Do seu negócio. Ao longo do tempo. De qual mercado. Que você vai abordar. Em cada um dos períodos. Consequentes. Cada um dos meses. Cada um dos semestres. Um mercado. Após o outro. Após o outro. Conseguir obter. O resultado financeiro disso. Pegar parte do investimento. Pegar parte do resultado. E alocar para investimento. Em um outro mercado. Isso vai fazer com que você. Cresça. Cresça. E cresça. E ao longo do tempo. Você vai conseguir. Alcançar os seus objetivos. E como tudo isso. É conectado com o seu PIT. O seu PIT. Ele precisa. Contar com os elementos. Que a gente acabou de discutir. Estes elementos. Eles são. Parte. De um todo. Ele ainda. Não contempla. Todas as informações. Que você precisa. Incluir no seu PIT. Mas se você levar. Estes elementos. Em consideração. Você vai ter um. Grande diferencial. Na frente dos. Empreendedores. Na frente dos. Investidores. E vai fazer com que. As suas chances. De conseguir investimento. Aumente. Você precisa contar. Uma história. Que dê. A ideia. De começo. Meio. E fim. Precisa trazer o aspecto. Da necessidade. Da solução. Do tamanho do mercado. Do go to market. Empacotado. De uma forma. Que seja. Compreendida. De maneira fácil. E que os empreendedores. E que os investidores. Tenham. A sua visão. Do negócio. Eles consigam. Enxergar. O que você enxerga. Eles consigam. Vão ver. Que você. Conseguirá. Levar a sua empresa. A atingir o objetivo. Que você quer. Se você conseguir fazer isso. Se você trouxer. Todos esses elementos. Estes elementos. Vão te proporcionar. Um diferencial. Na hora. Da conversa. Na hora. De apresentar. Na hora. Do seu pitch. Para investidores. Se você gostou. Desse vídeo. Deixe seu like. Se você tem algum comentário. Alguma pergunta. Pode deixar aqui abaixo. Se você acha que esse vídeo. Vai ser importante. Para alguém que você conhece. Fique à vontade. Em compartilhar. E até a próxima.